Há poucos dias para a eleição do Botafogo, o novo capítulo vem se desenrolando nos bastidores antes do pleito. Isso porque a chapa do candidato Alessandro Leite entrou com um pedido na junta eleitoral para que reconsiderasse a negação em impugnar a chapa verde do candidato Valmer Machado. No documento protocolado pela chapa ouro, há acusações sobre possíveis irregularidades cometidas pela chapa verde, dentre elas a inscrição de 36 pessoas que não seriam aptas, inclusive com seis mortos, 11 sócios com menos de três anos de associação e duas pessoas que não eram sócias do clube. Ainda não há previsão de quando a junta eleitoral irá se reunir para debater o pedido pela chapa ouro. O candidato Valmer Machado se pronunciou sobre as acusações e sobre o pedido de reconsideração dizendo que, abre aspas, esse tipo de recurso não tem previsão legal no estatuto do Botafogo e que isso não passa de uma mera aventura com reflexos midiáticos. Ainda sobre as eleições, o candidato Durcésio Melo, da chapa preta e branca, falou sobre a situação do Botafogo S.A., explicando que está otimista e que acredita que o futebol do clube se tornará empresa. Durante uma entrevista, ele afirmou que o Botafogo não tem outra solução a não ser se tornar uma S.A.